Melhores opções de rodas para a Fiat Uno Prata, já acelera no like que deu trampo demais. E a primeira ideia são essas rodas do Argo no Aro 15, fica muito bonito no Uno. Outra roda que combina demais esse Uno do Rafa do Uno são essas rodas da Nova Estrada. É um pouquinho difícil de encontrar, mas olha que beleza, também combina demais. Com qualquer modelo de Fiat Uno, não fica preso nesse modelo do Fire dos últimos. Pode ser dos quadradinhos antigos também. Outra roda que para mim, se for para me usar o Aro 13, tem que ser essas rodas. São essas rodas do Uno modelo top. Se for para me deixar o Uninho na social, para mim é a roda mais perfeita que tem. Não importa qual modelo que seja de Uno. Lembrando que a gente está colocando aqui qualquer tom de prata e cinza também para esse vídeo. Por isso que pode ser que ele saia um pouquinho grande. Rodinhas no Aro 13, fica perfeita, perfeita mesmo. Dá só uma olhadinha nessa foto, nesse prata puxado para o verde. Olha esse prata body. Essas daí estão com a versão um pouquinho mais escura. Roda perfeita. Rodas do Gran Siena também no Aro 15. Fica uma beleza no Fiat Uno. Combina demais. Vai parar qualquer rolê. Difícil encontrá-las. E vamos para as mais pedidas que são, no caso, a gotinha do Maré. Essas rodas do Maré no Aro 15 também. Fica perfeito no Fiat Uno, qualquer modelo. Rodinhas do Bravo no Aro 18, conhecidas como Wolverine. Para você que quer usar no projeto, meter um Aro 18. Está aí esse projetinho com as rodinhas do Bravo. Fica bonito também. Rodinhas do Ideia Sporting. Repara o seguinte, vou mostrar o mesmo carro. Essa versão aí no Aro 15, da cor prata, existe ela também diamantado. Beleza, vilão? E eu, esse mesmo carro, já filmei ele com ela na cor grafite, que foi pintado. Você não encontra essa cor de fábrica. Rodinhas do Maré a Wagon no Aro 15. Esse Uno está puxado um pouquinho para o chumbo, mas nós resolvemos colocar aqui também. E coloquei um prata para vocês verem como que fica. No caso, esse daí não está tão rebaixado. Na verdade, não está nada rebaixado, mas dá para vocês terem uma noção. Rodinhas HLX. Essas daí são, vamos dizer assim, hoje em dia, é a roda que é o maior sucesso. No Aro 15 também. Tem as rodinhas Quadrifólio. Esse daí do Japa, do Uno, no Aro 15. E olha como que ela fica. Um espetáculo. Rodinhas Tarântula, também no Aro 15. Olha como que ela fica. Muita gente fica em dúvida antes de comprar. Quer ver a foto, o vídeo, como que fica no carro? Está aí. Tarântula. Rodinhas do Uno Sporting, no Aro 15. Dá só uma olhadinha como que ela fica. Essa rodinha não é muito difícil de ser encontrada. Então, você que quer fazer um projetinho no Ninho Prata, ela combina bastante. E olha como que fica a cena, a capa de revista. Agora, olha que linda. Essas rodinhas do Aro 13, do próprio Uno. É um pouquinho difícil de encontrar rodinhas do Uno Way, Aro 13. Agora, olha o desacato. Rodinhas do Línea. No caso, essa versão é a diamantada. Fica um tremendo desacato em qualquer Uno Prata. Ou Prêmio, ou Elba. Esse daí está. As rodinhas 15 do Maré, Turbo, também. Fica muito bonita. Combina demais. Deixa eu, vamos dizer assim, uma pegada mais simples, mais original. Rodinhas do Maré. Essa daí é conhecida como Serrinha. Dá só uma olhadinha como que ela vai ficar nesse Fiat Uno. Eu gostei. Pegamos umas outras fotos para vocês verem também. E fica numa pegada bem diferente e bem interessante. Rodinhas da Nova Estrada também. Esse é um outro modelo. Também no Aro 15. Essas rodas estão diamantadas. Tem a versão dela toda prata também, que eu achei bonito. Não é uma roda difícil de encontrar. Quando lançou, era muito difícil hoje em dia. Não é tão difícil mais. Dica especial do vilão. Vamos falar de Elite. Dá só uma olhadinha nessas rodinhas do Cronos. Rapaz, ela fica bonita em qualquer versão e qualquer cor dela. Seja no Uno Antigo, como esse, como o novo daquele ali. Na cor escura ou clara. Fica perfeita no Aro 15. Aproveita que não tem muita gente utilizando essas rodas. Rodinhas do estilo no Aro 15. Estilo Duologic. Fica muito linda. Tem em Aros Maiores também. Rodinhas da Estrada de Venturi. Achei que ela combinou mais com essa versão do Uno Antigo. Do que nos Fires mais novos. Agora eu trouxe para vocês a do Grand Siena. Só que no modelo do Ninho Antigo. Para vocês verem como que fica. Eu achei que ficou interessante. Rodinhas do Fiat Brava. No Uno Fire. Que é o Pitbull. Que é o mais novo. E também trouxe como que fica no Ninho Frente Baixa. Que é o mais antigo. E eu confesso que eu achei que ficou nota 10. Essa rodinha no Aro 15. Rodinhas do estilo Schumacher. Do parceiro do Uno Transformers. No Aro 16, se eu não me engano. No Aro 15. Vocês conseguem encontrar essa roda. Eu acho que é mais no Aro 16. Rodinhas do Maré, o Egon. Perfeita no Ninho Antigo. Perfeita. Rodinhas do Cronos. Perfeita no Ninho Fire. No Aro 17. No Aro 15 fica bom também. Trouxe essa do Bravo Sporting. Não achei que ficou tão legal. As rodas ficam por afora. Porque é tala 7. Eu gostei dessas rodas no Ninho Azubuzos. Que eu vou mostrar para vocês. Quando eu fizer o vídeo do Uno Azul. Rodinhas do Ideia Sporting. Essa é a diamantada que eu queria mostrar para vocês. No caso, esse Uno é cinza, não é prata. Mas vale também que eu coloquei tudo junto. Cinza, prata. Nota 10 essa rodinha. Aro 17. Vocês encontram no 16 e no 15 também. Rodinhas da Estrada Adventure. Achei que ficou interessante no Fiat Uno. Ficou bonito. Não ficou feio. E é isso aí, Vilania. E Vilania, já saíram os vídeos com as ideias de rodas. Do Ninho Branco, do Ninho Preto e desse do Ninho Prata que vocês estão acompanhando. Os próximos vão depender de você. Qual que vocês querem? Que saia do Ninho Vermelho, do Ninho Verde ou do Ninho Azul as ideias de roda? Já deixem nos comentários. Assim o mais escolhido será o próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço.